Eu sei que sabe o quanto dói Você vê de perto que eu me tornei Aquele meu semblante não se reconstrói Faz de vários sentimentos eu me desliguei Talvez eu queira ser o herói Mas o mundo sempre mostra que eu não sou ninguém Quem eu tento proteger no fim sempre se vai Juntamente com as pessoas que eu tanto amei Que eu tanto amei Saudade estirtei Aquela visão me assombrou por anos Meus olhos te viam sempre que os fechei Sempre que quis chorar no fundo eu segurei Na chuva de sangue banhei Já não sei se conforto em pensar em quantos que eu sou longe Um milagre se faz necessário Pra eu encontrar sentido em tudo que eu passei no passado E essa criança nos meus braços Pra não sofrer o que eu vivi É por você que eu tenho um esforçador E aquela bala eu disparo um pedaço de mim Tô evitando transbordar mas sinto que logo vai chegar o fim Parada eu não tem que eu me sinto Apesar de Deus me revirou Um herói que vive decidindo Sobre os outros eu se manter vivo E talvez aqui dentro ainda tenha esperança Então lutarei até não puder ouvir o choro das crianças E mesmo que eu não esteja bem E mesmo que eu não esteja bem Tudo vai ficar bem Calma como um mara E mesmo que eu não entenda o final E fique sozinho No meio da escuridão seremos dois Minhas escolhas erradas me trouxeram até aqui Sim eu sei No mar escuro de mágoa e desilusão Eu me afoguei Por minha culpa perdi todos que eu amei Me renego como um dia eu reneguei Eu sei bem Que eu falhei No mar de corpos me vejo sozinho A diferir minha alma Lembrar que a culpa foi minha Travando batalhas Sempre foi minha rotina E pra salvar Britânia Daria minha vida E guiando a espada e punhando minha honra Eu sou a cavaleia da tavola redonda Lembrar das escolhas que eu fiz Ainda me assombra Sempre me afunde lembranças Quando passa tudo nas sombras Sei bem Não existe honra no campo de batalha Honra que raça nessa vida que impara Porém se não sair com a vitória não vale de nada Você não pode entender meu desejo Em que não existe honra de um cavaleiro É muito visível que cê dá com medo O fardo de muitas mortes eu carreguei E eu não sou merecedora de ser o ei Um dia terei o santo grau Isso ainda não acabou Garoto eu não te salvei Você que me salvou E talvez aqui dentro ainda tenha esperança Então lotarei até não puder ouvir o choro das crianças E mesmo que eu não esteja bem Tudo vai ficar bem Calmo como um mara E mesmo que eu não entenda o final E fique sozinho No meio da escuridão seremos dois E fica muito espada sem ver E calido